Estamos de volta com a Esporte 10 e eu continuo conversando aqui com o secretário municipal de Esporte Lazer, Galba Coelho. Presidente, como você estava falando no bloco anterior, o handball também entra no ritmo do esporte amador e com o incentivo da SEMEL. Veja bem, há 10 anos atrás a CBO fez um projeto, Bola da Mão, tem 10 escolhens de handball do Piauí. 10 escolhens, há 10 anos. Hoje o handball do Piauí, ele é campeão do Nordeste, vice-campeão brasileiro, campeão brasileiro, vice-campeão mundial, escolar. Um dia eu conversando com o Edmilson, da Federação de Guerra, Edmilson, não existe um atleta de fora. Todos esses foram aqueles que começaram lá no projeto Bola da Mão. Então são 10 professores que dão aula em 10 pontos da cidade, custeado bola, material e os professores pagam pela SEMEL. Saiu na matéria nacional que o professor Juliano vendeu o apartamento para fazer o ginásio. Foi. É verdade. Ele tinha um apartamento, vendeu o apartamento por uma opção e cobriu a quadra que é dele. Ele investiu no projeto de vida dele. Mas há 10 anos atrás, e durante agora, o repasso de 8 mil para a Federação de Guerra de Handball é feito pela SEMEL, rigorosamente, que mantém essas escolinhas. Então é uma prova que, se você trabalhar com a equipe de base, você pode subir isso em qualquer modalidade. O badminton está aí se despontando, o tênis de mesa está despontando, o judô despontou porque trabalhou a base. Então o handball, hoje a referência é o Kaique Bauduini, todos esses garotos foram há 10 anos assistidos com profissionais, com professores, dando aula nas escolinhas, com material, com os coletes, tudo pagam pela SEMEL. Eu nunca vi alguém falar disso. Estou falando pela primeira vez. Isso é como os mafios. Nunca apareceu o brazão da SEMEL. Eu não estou reivindicando isso, não. Mas eu acho que estou só contando para fazer juízo. Não, mas está certo, porque as críticas são imensas. Porque eu vou sair da SEMEL, vou entrar outro e vai continuar fazendo esse mesmo trabalho, porque é uma coisa que dá certo. Então só para vocês verem que em qualquer modalidade, se o futebol, se a gente fizer isso, os clubes daqui, com certeza, agora é um trabalho que foi 10 anos, hoje nós somos campeões. Então se a gente fizer tanto futebol também, se tiver essa base, procurar aí fazer a base, nós temos resultados fantásticos aí desses professores que estão saindo para essas Copas Carpina, Copa... Não dá a Copa São Paulo, não dá. Porque é outro nível lá, entendeu? A estrutura é outra. É outra estrutura. É começar realmente o trabalho. Está aí as explicações, tirou todas as nossas dúvidas, vamos conversar ainda mais. Pode ser. Só queria dizer uma coisa, nós estamos elaborando esses professores que estão indo fazer essas copas de futebol amador, a gente viu que Bacabal faz, Carpina que é a cidade, por que Terezinha não pode fazer? Então a gente está em contato, a ideia é fazer uma Copa Norte-Nordeste, Sub-15, com Bahia, com Vitória, com... São Luís faz Copa São Luís? Todo mundo faz, nunca me avisaram nada, aí eu comecei a ouvir, eu digo, por que a gente não faz, o que é que precisa? Todo mundo faz, o Piauí não, e agora a Sermão está com iniciativa. Então a gente vai fazer agora, porque, gente, não é caro, é nas férias. Feito em 99, foi um jornal em Terezinha, não sei, até o Tiago Cardoso surgiu naquele período, né, Jota? Esse europeu é um cearense, o Ceará foi um pernambucano hoje. Eu não sei se foi semel, foi na época Fagépio, não foi a Federação, 99. Outra coisa, só para você ter uma ideia, todos esses olheiros desses clubes vão vir para Terezinha, não olhar. Verdade, eles não ficam de fora. Então, é uma coisa fantástica, porque não é caro, é muito barato. Boa ideia, viu, secretário? Boa mesmo, fazer uma Copa para atrair todos os clubes do Nordeste, até mesmo fora do Nordeste, aqui para a nossa cidade. Olha, e por falar em competições e Copa, Piauí Esporte Clube e o River estão em contagem regressiva para a Copa do Nordeste. O Piauí Esporte Clube, o técnico Marcão está apostando sim na sua equipe e garante que para o Motoclube não vai ser tão fácil assim na próxima quinta-feira. Uma avaliação positiva, né, acho que dentro do esperado, né, acho que a gente tem disponível, né, a gente sabe que vai ser difícil, mas, como eu falei, foi positiva. Nesses dias que a gente vem trabalhando, o grupo está ciente do que tem pela frente, né, da condição que tem, da capacidade que tem, da dificuldade que vai ter. E a gente está unido, está fechado para a gente superar tudo isso. Acho que falei que a gente tem que ter união, em primeiro lugar, se a gente não tiver união, não tiver determinação, não tiver aquele foco, o objetivo de que a gente pode, nada feito. Acho que não valeria a pena esse tempo todo que a gente vem trabalhando e deixar tudo correr por água abaixo. Então, como eu já falei, todo mundo fechado, o grupo está fechado, está ciente de tudo que a gente tem pela frente. A ausência de amistosos contra equipes profissionais passa-se um ponto negativo? É, nem tanto, às vezes nem tanto essa questão, acho que é difícil você avaliar um amistoso, mesmo sendo contra uma equipe profissional. Acho que o bom mesmo é quando já vem o jogo, já vem a competição. Claro que vai te dar um pouco de ritmo, de jogo, mas não é nada que venha a ser prejudicial, que possa vir, às vezes até motivo de desculpa, dizer que aconteceu isso por falta disso. Acho que a gente sabe no que tem pela frente, como eu falei, é se empenhar no trabalho, procurar fazer o que é determinado. E por falta de amistoso contra profissional, que não vai ser, eu acho que, algo que venha a nos prejudicar. A gente está trabalhando forte, tivemos alguns amistosos. Não só com a equipe mesmo dita como profissional, só o mesmo, o River, mas as outras que a gente enfrentou também, tinha jogadores profissionais que não estão em atividade. E a gente espera dar ritmo aos jogadores, mas é no jogo mesmo já valendo três pontos. E esse ritmo vem na próxima quinta-feira aqui em Teresina, contra o Motoclube de São Luís do Maranhão. O River embarca amanhã às seis e meia da manhã, com a destina João Pessoa da Paraíba. O time fez o último amistoso em Autos, empatou pelo placar de 1 a 1. O estádio Filipão em Autos recebeu um bom público. Em campo, o River, que se preparava para a Copa do Nordeste. O campeão piauiense teve como adversário a Associação Atlética Autos, que tinha jogadores conhecidos, como o goleiro Erivelton e o meia-jarbas. Mas bastou dez minutos para o River abrir o placar, com o Lucas Bacelar, que fez de cabeça 1 a 0 para o River. Com o time considerado reserva em campo, o River não apresentou um bom futebol. E depois de uma troca rápida de passes, da Silva sofre falta dentro da área. Pênalti. Que índio bate e faz deixando tudo igual. Com o segundo tempo, o River voltou com o time diferente, mas com o mesmo futebol. E sem conseguir furar o bloqueio da defesa de Autos. Autos então pressionava, dando trabalho, a defesa tricolor. O placar final foi de 1 a 1. Primeiro tempo, o empate em 1 a 1. O segundo tempo, o empate em 0 a 0. Por que isso? Porque no primeiro tempo, o técnico Flávio Araújo usou a equipe considerada B. E no segundo tempo, a equipe considerada A e titular. E a equipe considerada titular não conseguiu abrir o placar. Terminando assim, com o placar de 1 a 1 contra a equipe de Autos, que vai disputar o campeonato profissional da segunda divisão. O técnico tricolor Flávio Araújo lamentou a situação do gramado, mas avalia de forma positiva a técnica e a tática de seus jogadores. Na parte técnica, eu falei para os dois grupos que iniciou e finalizou, que nós hoje íamos deixar a parte técnica do lado, porque infelizmente a situação do campo não comporta uma cobrança. Mas íamos sim cobrar pela parte tática e pela parte emocional, que é a parte do empenho e da força de vontade. Isso o grupo se comportou muito bem, todos os dois grupos. Então valia a pena essa vontade, essa superação realmente, para superar a dificuldade do campo. Então isso foi o mais importante. A parte tática é a vontade de se superar. Enfim, é um ritmo de jogo, a torcida cobrando, a torcida em cima, pelos aspectos foram bons. E aí eu continuo com o técnico Flávio Araújo. Ele fala sobre o River para o jogo de terça-feira contra a equipe do Botafogo da Paraíba. E hoje, no domingo, ele define o elenco dos 18 jogadores que embarcaram amanhã com o destino da João Pessoa. É um jogo muito difícil. O Botafogo já está se preparando há dois meses, começou no dia 10 de dezembro. Mas, mesmo assim, nós estamos confiantes também na nossa preparação, na qualidade do nosso grupo, na força de vontade de todos os atletas em realmente fazer uma grande Copa do Nordeste. Então, a nossa expectativa realmente é de fazer uma grande estreia. importante para a tradição do clube, para o clube, para a nossa torcida, porque há muito tempo que o River está fora das importantes competições nacionais e a Copa do Nordeste é uma Copa regional, mas de grande importância no futebol brasileiro. Então, realmente, esperamos fazer uma grande campanha. Professor, já é um elenco praticamente determinado, pronto para esse embarque até a Paraíba, para começar a Copinha? Temos aí mais quatro sessões de trabalho e, após essa quarta sessão de trabalho, vamos definir o grupo. Logicamente que temos muitas opções, a dor de cabeça é para definir os 18 que vão viajar, mas é importante, eu gosto muito de ter dúvidas, de ter opções, porque a gente mostra que o trabalho está sendo bem feito e o grupo tem qualidade. Fora essa dor de cabeça para definir o elenco, professor, durante esses 27 dias de trabalhos, até a estreia da Copa do Nordeste, o que realmente tem sido dor de cabeça para o treinador? Ou não é essa dor de cabeça? Não, tem dor de cabeça, sim, né? Tem dor de cabeça para a gente, muitos jogadores com capacidade, disputando as posições, isso é importante, porque quando se tem dois, três jogadores em posições, é bom para o nível técnico da equipe e, logicamente, que traz uma dor de cabeça para o treinador, uma reflexão maior para definir realmente aquele atleta que se encaixa melhor na maneira de jogar e na formatação tática. Botafogo, Fortaleza e Ceará. O senhor vem analisando as três equipes, como é que o senhor pode avaliar, nesse momento, os seus três adversários? Olha, três adversários difíceis, o Fortaleza não passa pelo momento bom, já está com cinco jogos e está na terceira posição do seu grupo, ameaçado pelo quarto concorrente, está em crise, mas é time grande, tem grandes jogadores e pode se encaixar a qualquer momento. O Ceará não, o Ceará está disparado, já está com 12 pontos na sua chave, o Botafogo está treinando já há dois meses, vai estrear sábado na competição, enfim, são times que estão jogando, mas confiamos muito na nossa preparação e vamos torcer e esperar também que a falta de ritmo de jogo não nos atrapalhe muito. Começa na terça-feira a Copa do Nordeste e é horrível que vai abrir a Copa do Nordeste. Jânio Rezende, o que nós podemos esperar do campeão piauiense nessa competição? Sim, eu estou muito empolgado. E se já é uma cultura nossa, piauiense, todos os últimos praticamente 18 anos, 20 anos para cá, a gente começa o ano muito empolgado, né? E nós temos motivo para isso. Claro que o River está fazendo um bom trabalho, trouxe e está aqui uma comissão técnica e um treinador que já tem um nome realmente marcado, não só no Nordeste, mas com até uma certa visibilidade também fora do Nordeste, na região Norte do país. O Flávio é considerado aí o cara que... O rei do acesso. O rei do acesso. Tem um trabalho, trouxe jogador, o River manteve aí uma base, trouxe mais alguns jogadores, está despontando aí esse garoto, né? Que é filho do Simão Térez Bacelar. Lucas Bacelar. O Lucas Bacelar, que a gente espera que seja aquele jogador que ninguém esperava que o processo chegou. E que vai... Quer dizer, que seja a engrenagem que faça o River entrar nos trilhos. E eu estou muito esperançoso de que o River faça uma grande Copa do Nordeste. Da mesma forma também, vamos esperar que o Piauí faça. Mas eu já disse isso aqui em outros programas e eu vou repetir. O River tem que se preocupar é com o campeonato piauiense. O ponto-chave do River é campeonato piauiense. Copa do Nordeste é interessante, é importante? Claro que é. E é um... Copa do Brasil é. Mas as coisas no River só vão seguir à frente se o River ganhar o campeonato piauiense. Ir para uma série D, fazer o que fez o ano passado, apenas tirando aquela parte extracampo que foi negativa. Foi o maior adversário do River. Foi o maior adversário, que foi quem desclassou o River. Mas eu espero que o River, sim, faça uma boa Copa do Nordeste, possa passar de fase da Copa do Brasil. Agora, para tudo isso permanecer, amigo, e a gente vai ter que ser compreensivo se ele não for bem na Copa do Nordeste, é o campeonato piauiense. Porque se o River não ganhar o campeonato piauiense, o River para o resto do ano. Gilmar Silva, o Piauí Esporte Clube. Técnico marcão. Um time caseiro, mas um time caseiro com jogadores experientes. Joga contra o Motoclube, que está, no máximo, com 12 dias de trabalho. Podemos apostar também no Piauí? Podemos. Eu vi na Copa Maranhão, o Motoclube atuando. Eu não gostei do Moto, nos dois jogos. Nem contra o Vitória. Não, contra o Náutico. É a vitória, foi. Foi. Contra o Sampaio. Isso, contra o Sampaio também. Um time que, uma boa parte do time do Moto hoje, são jogadores que, eu cito o caso, Felipe Sanches, é o titular. Railan também é titular. Tem lá o Gabriel, que o ano retrasado foi dispensado do River. E outros jogadores. Não é pelos jogadores que eu citei, não. É o time mesmo em si. O Piauí, lógico, a gente esperava que o Piauí tivesse um time melhor, né? Mas contratou alguns jogadores que podem ainda dar certo. Agora, se o Piauí apresentar o mesmo volume de jogo que apresentou no primeiro tempo contra o River, aí eu te falo com toda franqueza, sem medo de errar, o Moto não vê nem a cor das camisas do Piauí. O Piauí esporte, tem dois jogadores que esperavam muito dele, mas no Amistose eles não foram bem, que tem que melhorar. Eu cito o caso do Augustinho, né? Que é um atacante velocista experiente, jogou no Campinense. E o Leto também, que foi um jogador já, que é bem rodado, né? Mas no Piauí tem o Dendes, né? Quem entrou bem no último jogo, no último Amistoso, né? Eu digo oficial contra o River, que jogou muito bem. Tem uma defesa, a certo ponto, alguns experientes, como o Marcos Azulino, que também joga, na verdade, mais como terceiro zagueiro. E o explosivo Sadam. Isso. Que é reserva, né? Isso. Enfim, tem o Jorginho, ao meu ver, é um dos melhores jogadores que o Piauí tem no momento, até pela... já jovem, mas bem experientes. E o Thiaguinho também. Eu estou acreditando que o Piauí pode fazer uma grande estreia contra o Botas, Sidney. Beleza, então. Jotinho, você que acompanha o dia a dia do River, do Piauí, qual seria a sua aposta hoje para essa Copa do Nordeste? Olha, Sidney, é preciso, como o Jânio frisou muito bem, a prioridade maior chama-se Campeonato Piauiense. Não vamos exigir cobrar demais se River e Piauí não passarem de fase, mas passando, maravilha. Já leva o futebol piauiense a um patamar mais. Copa do Brasil, também. A gente precisa entender, claro, e principalmente porque ele joga por ele, pela parte da história do clube, pela parte financeira contra o Salgue, porque passando até com o Flamengo e Carioca. O River nem tanto. O River pega o Fortaleza até certo ponto nivelado. Eu me atrevo até a dizer em vantagem. Eu aposto. O River não perde aqui em casa para Fortaleza e para o Ceará, não. Eu acho que a prova de fogo do River mesmo é depois de amanhã contra o Botafogo que vem embalado. Exato. Também o Botafogo estreou ontem no Campeonato Paraibano. Tudo bem que o Paraibano não está aquele nível como se esperava porque o Botafogo, 13 campinenses agora vão começar a jogar o estadual. Os outros já estavam jogando. Os jogadores como Autosport, como Souza, CSP e por aí vai. Agora é preciso o River ter tranquilidade. Flávio Araújo deu o melhor esquema tático para que possa funcionar bem o esquema que ele gosta de atuar, que é o 4-4-2 lá em João Pessoa, num campo sem pulo, gabungo estendo aí, só o meio dão punição, o Botafogo sofreu. Mas eu acredito sim que o River vai ter tranquilidade, vai ter a cabeça no lugar para no momento certo fazer o resultado contra o Botafogo. Para ir dia 11 e dia 18 contra a Sarai e Fortaleza, o torcedor sim fazer sua parte. Obrigação do torcedor riverino incentivar do começo ao fim comparecer para fazer 3 pontos, 6 já para dar uma largada boa no Campeonato da Copa do Nordeste. Secretário, temos o River, temos o Peão, e o campeão, e o vice-campeão dentro da Copa do Nordeste. Grandes adversários. Como é que o senhor observa, como é que o senhor vê, qual a sua expectativa para os nossos representantes nessa Copa do Nordeste? Bom, eu não acompanho de perto como os nossos amigos da mesa, que tem mais uma avaliação tática e técnica bem junto, né? Mas assim, a gente conhece o trabalho do Flávio, esse chamado Rei do Acesso, né? Que é um trabalho por onde ele passou ele tem tido resultado. Teve sucesso, é verdade. E o Piauí, meu time de coração, acho que eu e mais uns três torcedores, a gente deseja muita sorte, mas assim, o Jânio levantou uma bandeira muito importante que é o campeonato piauiense. A gente não, a torcida, entender que essa Copa do Nordeste, ela pode ter algum revés e que se prepare para o próprio campeonato piauiense. só que na minha visão, por exemplo, do campeonato, Jânio, sinceramente, eu não vejo o Rive sem o Flamengo e o Flamengo sem o Rive. Ah, tem que ter o clássico Rive, é verdade. Então eu gostaria assim, que a diretoria do Flamengo, mesmo não tendo essa Copa Nordeste para botar o time em campo, que tivesse essa preocupação porque o campeonato piauiense nós temos que ter o Rive e o Rive com muitos, né? Concordo com você. Para a gente dar uma sacudida no campeonato piauiense. Tem que ter o maior clássico do nosso futebol de volta. Olha, deixa eu falar aí, a Confederação Brasileira de Futebol vai ajudar Piauí e Motoclube dentro da Copa do Nordeste. Antes as duas equipes iriam se bancar e bancar os adversários. Agora tem uma força também da Confederação Brasileira de Futebol. Gilmar, o Esporte 10 está chegando ao seu final. Muito obrigado por mais uma vez que está fazendo parte aqui da nossa bancada. Obrigado a você, Cid. Obrigado a todos, né? Um forte abraço aos meus amigos, né? Da nossa sudeste da capitão do Piauí. Jânio? Um abraço aí ao grande Riverino, o meu professor Pedro lá da Fundação Bradesco e toda a galera aí que estuda segunda a sexta comigo aí. Ah, beleza. Então, grande Jota. Um abraço a todos. Um beijo, Cristiano no Parque Piauí. Um abraço a minha filha, Maria Giovana, também ligada no programa. Olha aí, tá vendo? Secretário, muito obrigado pela sua participação. As portas da TV TN10 estarão sempre abertas. Obrigado, eu acho assim que agora, às tarde de domingo eu sempre estava no Parque da Cidade do Parental assistindo. E a gente tem essa oportunidade de estar aqui e foi muito gratificante conviver com vocês e estar mais por dentro, passar essas informações da SEMEL. Então, eu queria agradecer a todos vocês a parceria nossa nesse programa. Veja a todos um esporte bem venturoso nesse ano de 2015. Tá certo. Olha, boa sorte a equipe do River que embarca amanhã e joga na terça-feira. Boa sorte ao Piauí Esporte Clube e amanhã, dentro do Fala Piauí, tudo sobre o lançamento da nova camisa do River e, claro, tudo sobre a Copa do Nordeste. Um abraço, um bom domingo e um bom início de semana. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau, tchau.